Oi gente, boa tarde. Pessoal, eu acho que eu vou fazer o replante dessas minhas duas catleias. Essas duas últimas gigantes que eu comprei lá na exposição. Por quê? Essa é a catleia Potinara Red e essa daqui é a catleia Yong Kong, aquela amarela. E essa aqui da flor roxa, né? Lilás. Vinho, nem sei direito qual é a cor da flor. Acho que é vinho. Sei que é linda. A cor eu não sei direito não. Por quê, pessoal? O que está acontecendo? Eu estou achando que esse substrato que ela está não está secando. Não está secando. E essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Tem essa folha aqui, ó. Está vendo que ela está assim, ó. Mole. Então eu estou com medo das raízes estarem apodrecendo por baixo. Eu vou tirar elas daqui. O que eu vou fazer? Eu vou plantar nesse mesmo vaso. Porque vocês sabem que eu ainda não tenho cachepô, né? Então eu vou plantar nesse mesmo vaso. Eu vou usar aquelas pedrinhas britas com aquela casca de pinos que eu tenho ali atrás. Que eu tinha preparado para plantar uma fal na garrafa pet que eu não usei. Então eu vou usar aquilo ali provisoriamente até eu comprar cachepô novamente e comprar substrato. Semana que vem eu vou na cadega e vou ver se eu consigo tudo isso para poder organizar tudo. Mas por enquanto, vai que eu não vou, né, pessoal, semana que vem? E como começou na época das chuvas aqui, ontem eu até tirei ela da chuva. Eu não deixei ela ficar na chuva, porque já estava muito úmido o substrato. Então eu coloquei ela para dentro. Olha, gente, as flores já acabaram, tá? As flores já morreram. Eu já cortei. E eu vou tirá-la daqui. Como o replante eu vou fazer das duas, então eu vou procurar acelerar aqui. Eu vou mostrar para vocês só algumas partes que é para o vídeo não ficar muito longo. Valeu, pessoal? Então deixa eu começar aqui, que eu já volto com vocês. Olha, gente, está acontecendo justamente o que eu falei, que eu estava imaginando. As raízes não estão secando, elas já estão ficando todas escuras. Então eu precisava mesmo fazer isso. Aliás, eu já devia ter feito. Ela veio com casca de telha, pedaço de telha no fundo do vaso. E está com um substrato meio doido aqui. Essa catleia é bem adulta, ela já está aqui há muito tempo. Porque olha só a quantidade de musgo que criou. Isso leva tempo para acontecer. Então eu vou tirar tudo isso daqui, pessoal. Vou ver o que eu vou aproveitar de raízes aqui. Está ok? Essa daqui é a vinho, é a da flor vinho. Que é a que está com aquela folha mole. Então eu vou tirando aqui e já volto, gente. Aguenta aí. Aí, pessoal, tanto de substrato. Eu acho que é substrato velho que saiu. Saíram várias raízes que soltaram. Elas chegavam a estar meio apodrecidas mesmo. Porque conforme eu fui soltando a terra, as raízes estavam praticamente soltando também. Quer dizer, elas estão meio fracas, né? O que restou foi isso, ó. Está vendo? Agora eu vou cortar mais algumas, algumas muitas. Porque eu não gosto de deixar, gente, essas raízes. E vamos ver que bicho vai dar. Eu vou cortar aqui as que estão bem ruinzinhas. E já volto aqui para mostrar para vocês o que vai sobrar. Valeu? É isso mesmo, pessoal. É exatamente a impressão que eu tive. As raízes estão apodrecidas. Só de puxar assim ela um pouquinho, ela já solta. Elas estão muito fraquinhas. Então eu tenho que fazer uma boa limpeza aqui nelas. Está aí, gente. Cortei o que eu achei necessário. Lavei. Está ok? Olha só. Eu fui até pelas que estavam mais fracas. As que estavam soltando facilmente, né? Soltando facilmente. Eu fui e tirei. Ficaram até algumasinhas escuras. Mas eu vou deixar porque elas estão boas. Olha. Ficaram só as saudáveis. Tem bastante raiz saudável. Ela está branquinha, sim, porque eu lavei, né? Então agora eu vou deixar ela secar um pouquinho. Vou colocar um pouco de canela. E vou fazer o replante, pessoal. Está ok? Eu acho que agora vai ficar até melhor para ela. Tinha muita raiz, ronizinha. Estava muito encharcado o substrato. Deixa eu mostrar de novo para vocês, pessoal. Espera aí. Estão vendo? Não sei nem que substrato é esse. É palha de coco bem picadinha com chip de coco também. Com casca de telha. Olha. Esse substrato é horrível. A verdade é essa. Eu não gostei. Então foi bom. Eu tirei logo. As flores duraram... Depois que eu comprei, não chegaram a 15 dias, não. Duraram 10 dias aqui e morreram. Também eu já comprei ela com as flores abertas, né? Aí sabe-se lá quanto tempo que as flores já estavam abertas. Aí é isso. Tomara que ela agora fique mais forte. E logo a seguir me deu uma nova floração, né? Uma nova haste floral. Deixa eu terminar aqui então, gente. Então, gente. Eu terminei. Dei um pouquinho de trabalho, tá? Eu acabei cortando mais algumas raízes. E vamos ver que o bicho vai dar. Aí o que eu fiz? Olha só, pessoal. Ficou bem bonitinha. Tá vendo? Olha. Eu deixei um pouquinho de musgo. Ainda não tirei tudo, tá? Pra manter um pouquinho a umidade. Olha. E ficou assim, na pedra brita e no pinos. Acho que ficou bem melhor do que aquele substrato que ela tava. Que era chip de coco. E aquela palhinha de coco tava muito úmido. Por isso que as raízes estavam daquele jeito, pessoal. Não ia dar certo. Se eu demorasse mais um pouco, eu acho que até que eu podia perder essa planta. Olha, as folhas eu tive que amarrar. Amarrei esse bulbo aqui. Esse aqui foi de onde saiu a flor, ó. Tá até cortado, ó. Tô dando pra ver a claridade. Ali. E amarrei esse outro aqui. Botei esse outro palito pra amarrar essa folha aqui que ela é tortinha. E aquela que tava quase caída. Essa daqui. Essa daqui que tava toda torta, toda molenga. Aí o avião. Peraí, pessoal. Gente, é o helicóptero do exército. Os helicópteros, quando começam assim, eu já fico logo apavorada. Porque daqui a pouco eles começam a soltar tiro aqui. Aqueles barulhos imensos. Daqui eles tiram aquelas rajadas, sabe? É complicado. O negócio aqui é feio. Aí, então, voltando aqui, gente. É... Aí eu amarrei, né? Essa daqui. E essa outra que tava caidinha. E ficou assim, pessoal. Eu ia tirar essas palhinhas dos bulbos, tá? Mas eu percebi que tá nascendo um broto aqui, ó. Olha, tá nascendo um broto aqui. E tá... Eu cheguei até a tirar dessa daqui, pessoal. Mas aí depois eu vi que tava vindo um broto ali. Cês tão vendo? Tá bem grudando. Já eu esqueci de ligar o Wi-Fi de novo. Tá vendo bem um broto aqui, ó. Mas aí eu já tinha tirado a palhinha. Vou até tirar agora aqui de cima. Porque eu já tirei de baixo. Eu vou tirar de cima também. E essa daqui eu ia tirando. Mas eu vi que tem um bulbo ali. Então eu não vou tirar a palhinha por enquanto. Que é pra poder proteger o bulbo. Que sempre protege, né? Se a natureza botou isso aqui, é porque é pra proteger. Não é bom. Então eu gosto de tirar assim. Eu já observei. Não tem nenhum bichinho nela. Ela tá saudável. Não tem nenhuma coxunilha. Não tem nada na planta. Ela tá saudável. Ela só tava com as raízes muito umedecidas por conta do substrato. E por conta dela já tá aqui nesse vaso há muito tempo. Então eu vou deixar por enquanto essa palhinha aqui. Que é pro bulbo crescer mais um pouquinho. Aí depois eu arranco tudo fora. E é isso, pessoal. Então ficou assim, tá bom? Infelizmente eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Porque o substrato acabou. Eu achava que aquele substrato ia dar pros dois vasinhos. Mas não deu. O vasinho é grande, não parece não. Mas é bem grandinho. E eu vou ter que providenciar. Até minha prenda brita acabou. Vou ter que... Outro avião. Mas agora não é helicóptero de combate não, gente. Agora é avião mesmo. Aqui é trilha de avião. Aqui é rota, né? Trilha. Aqui é rota de avião. É avião passando o dia inteiro e a noite inteira. Não tem jeito. Já foi. Então é isso, gente. Eu vou providenciar mais casca de penas. Essa semana é mais brita. Aí eu volto num novo vídeo pra fazer o replante da catleia... Com aquela florzona amarelona, tá? Que é a catleia Yong Kong, tá bom? Aí eu volto num novo vídeo com o replante dela. Tá ok, pessoal? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, ó. Ficou linda. Espero que ela não sinta muito, né? O replante. E recupere. Deixei umas raizinhas pra fora, ó. Essa daqui. E aquela outrazinha ali atrás, ó. Tá dando pra ver, né? E é isso, gente. Então... Uma ótima tarde pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De acompanhar junto comigo o replante. Essa é a Potinara Red. Tá ok, pessoal? Então, uma ótima tarde pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Pessoal, eu vou deixar agora aqui, na sequência do vídeo, um pedacinho de um vídeo que eu fiz da flor. Quando ela tava com flor ainda, tá? Pra vocês lembrarem bem qual é a flor dessa catleia aqui. É muito linda, gente. É maravilhosa a flor dela. Então eu vou deixar aqui no finalzinho, tá bom? Umas imagens da flor dessa menina aqui. Tá ok, pessoal? Eu vou deixar aqui no final. Eu vou deixar aqui no final. Eu vou deixar aqui no final, fui.